Música Isso aí pode! Mais um dia de gravação, Feira de Santana Bahia com Marcelo Leite. Hoje eu sou um dos maiores representantes administrativos de Feira de Santana e também um dos maiores mentirosos da história da cidade. Ainda bem que ele sabe. A minha parceira de sempre, que hoje veio de preto, não é oi? É, pra mostrar que eu tô mais magra. Não, 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 pra mostrar que você tá mais magra, você tá mostrando na automática. Ai, tá bem, graças a Deus. É que o meu nome é esbélteco, é esbélteco, como é? Sei lá, vai ser um negócio desse aí. Ela tá bem, ela tá bem. Tô me acabando. Quem é tu, minha parceira? Relâmpago, meus amores, Jéssica França, apresentadora aqui pra vocês. Mais um, isso aí pode, né? Mas hoje, hoje eu posso procurar guerra com qualquer pessoa, qualquer briga. Porque hoje eu não vou acompanhar. Porque hoje eu tenho uma pessoa pra me defender, tá? Como entra em briga? Eu só vou de conversar, eu converso com a minha via. Quem é? Cacará, vamos chamar pelo apelido, porque é melhor. Todo mundo já conhece. Virna Cacará, né? Se embora. A famosa, então hoje, ninguém me bateu não, viu? Ninguém procura guerra comigo, porque ela vai me defender. Ó, Virna, deixa eu te falar a parada. Ela tá já sendo, já querendo entrar na sua família, ali chamando pelo seu apelido, é porque ela gosta de procurar confusão. É mesmo? Serra! Ela gosta, ela gosta de procurar confusão. Eu sou diplomática, eu sou diplomática, a gente conversa, não fala para com isso, deixa disso, eu sou boa disso. Medrosa tá aqui. Ela é o tipo de pessoa que procura briga e corre. É mesmo? Igual de amigo, obviamente. Tá certo, tem que correr mesmo. A gente vai apanhar todo mundo. Corre mesmo, defesa pessoal, corrida também é defesa pessoal. Inclusive, eu vi até um vídeo seu falando sobre a defesa. Isso, exatamente. Como é esse negócio de defesa? Como é? Oi, gente. Eventualmente, eu dou aula de defesa pessoal para mulheres, né? Em alguns momentos específicos. E aí, a corrida, ela é, né? O Roberto, defesa pessoal. Mas é só para a mulher? Geralmente, eu dou aula, quando eu dou aulas, ainda é para mulheres, né? Devido a... É, mas consiga lá um jeito. Para mim... Não, ela já lhe deu a taxa. Você só sai correndo. Mas enquanto não dá. Não consigo, você não vai ter para onde correr. Você dá para onde. Para correr, eu sou o rei de correr. Mas nesse dia, por exemplo, domingo mesmo, jogando bola lá, abri a virilha e agora, se acontecer alguma coisa, como é que corre? Corre, irmão, só. Como é que se acontece? Corre. Se vire. Gente. Virna, muito obrigado por você estar hoje com a gente aqui. Eu que agradeço. Está com essa turma massa. Obrigada. Deixa eu te perguntar um negócio, assim, que eu tenho uma vontade de perguntar. Ah, sim. Uma vontade imensa de perguntar. Quando você começou a lutar, mas eu quero saber se rolou uns... Assim, ah, eu vou começar a lutar. Esse aí foi eu. Isso é coisa minha. Quando eu disse assim, não, vou começar a lutar, eu comecei a querer procurar briga com os outros. É assim que funciona? Como é que funciona? De forma geral, não. De forma geral, não. Pode ser que assim, no primeiro instante, a gente, né, pode ficar encantada, deslumbrada com a vida. Mas a arte marcial, de forma geral, sobretudo as que eu venho, né, eu passei pelo... A minha primeira arte marcial foi o Kung Fu, aí depois eu fui pro Judô e pro Jiu-Jitsu. Então, a arte marcial, ela tem uma questão filosófica muito forte, né, e tal. Não é a luta pela luta, né. Tem toda a questão de respeito, né, enfim, de autocontrole, várias questões. E aí você também vai ficando, né, tendo uma autoestima melhor, tendo, né, uma segurança melhor. E aí você vai selecionando também suas guerras, né. Hoje eu digo que eu sou abrigo me pagando. Paga a bolsa que eu luto. É, e se for amanhã e bater. Fora isso, pra quê? Verdade, isso, verdade. Agora, você tá morando aqui ou em Serrinha? Eu moro aqui já faz um tempo. Eu tava conversando até com o Marcelo ali, aí eu fazia faculdade aqui em Feira. Há muito tempo atrás, então eu ia e voltava sempre, né. Isso, nessa época, eu lutava Jiu-Jitsu. Aí depois eu estrei no MMA. E aí continuei indo e vindo, treinando. Até que em 2015, né, eu estrei em 2013. Aí em 2015, deu interrompida. Pensei, não sei se é isso e tal. Aí em 2015 eu falei, ah, não é isso mesmo. Aí eu mudei pra feira e tô aqui desde então. Mas, no caso, em 2013, você morava em Serrinha, já fazia faculdade aqui em Feira? Já. Aí eu estreei no MMA em 2013. Aqui em Feira, né? Isso aqui. Aí eu estreei em Serrinha, no evento lá na minha cidade. Mas lá, antes da faculdade, você já fazia, como você falou, fui e tal. Mas quando você realmente, assim, achou que já era a hora de dar um start na parte da luta? Porque você fazia faculdade, mas aquele start mesmo... Do MMA, né? Porque, na verdade, assim, eu fui com 13 anos. Aí, ok, depois eu fui pro Judô e depois eu fui pro Jiu-Jitsu, né, com 15, 16 anos. E aí eu já me profissionalizei no Jiu-Jitsu. Tipo, com três meses eu já tava competindo. Aí fui, formei faixa preta e competia sempre por aqui, né, enfim, no Brasil. Então, competição, realmente, com o Jiu-Jitsu. Entendi. Minha menina é fera. É. Pena que agora a gente deu intervalo pra ela, mas tem um professor, ela mesmo, Fel, que ele fala que ele nunca viu uma menina pra ter força em questão, assim, no Jiu-Jitsu. Ah, que legal. Ele fala ainda com meu pai, direto, que era pra eu estar investindo nisso, né? Eu fiz, não, deixa as coisas fluir aí que ela vai voltar. Porque... O relacionamento agora a gente vai ter, que a gente tem amizade, né? É, é claro. Ela tem quantos anos? Ela tem 10. Ah, que legal. Tanto que até, como é que você chama, que é... É finalização, né? Mata Leão. É, Mata Leão. Que ela tem uma força, no dia mesmo que ela foi trocar de faixa, que mostra, né, ela com o professor e tudo, e ele falou. Aí eu aposso meu pai, Paulo Luizão. Ele fala, Paulo Luizão. E o meu sonho é que essa menina acha tanta força pra idade dela. Ai, que legal. Paulo Luizão é o apelido do pai dela. Começou. Só pra você ter noção de onde a gente tá afim, né? Vale só coisa. Vale. E na faculdade, na universidade, você fez a universidade na UFs. Isso. Qual era a sua... O seu curso? O curso, a licenciatura em Educação Física, né? Eu fui ali tentando trilhar o caminho da luta, né? O que eu desse pra estar conciliando, né? A luta com a minha atividade, assim, né? Enfim, no sentido do nível superior, né? Porque eu já tava na luta, já... Independente da faculdade, né? Como a gente tava conversando. Legal. E, assim, você teve a primeira sua luta, foi lá em Serrinha? Isso. Pelo UFC? Não, não foi pelo UFC, não. A minha primeira... Aí eu fui, formei faixa preta de jiu-jitsu, aí decidi migrar pro MMA. Aí não foi no UFC, né? Foi num evento que teve na minha cidade. Do MMA? Isso, aí eu estrei lá, em 2013. E quando foi que você já migrou pra UFC? Ah, tem pouco tempo, eu acho, né? É 2019. Mas e essa luta, essa batalha, como foi assim, você chegar até lá? Então, na verdade, eu fiz 13 lutas, eu tava invicta, 13 lutas pra eu entrar no UFC. Então, foi um caminho longo, tive que ter muita paciência, né? Tem gente que entra com menos lutas que isso, né? Mas o meu caminho foi um tanto mais longo. Eu passei por eventos regionais, né? Lutei em Serrinha, lutei em Euclides da Cunha, lutei em Salvador, lutei em qualquer lugar. Mas esses eventos aí, eles já são oficiais? Sim, são. Então, a sua primeira luta oficial foi certo? Já fui, é. Não foi no profissional, não foi em Amador, né? Que tem o Amador e tem o profissional, já comecei no profissional. E aí, depois eu fui, passei por eventos maiores, né? Que foi aquele, o Fight United, que foi de Bruno Galeasso. Aí, eu lutei as duas edições. E aí, depois dessas duas edições que eu lutei, aí o Invicta, que é o maior evento, né? Feminino, a sede também nos Estados Unidos. Elas me chamaram e aí eu fui pro Invicta. Aí, eu fiz três lutas no Invicta, estreiei, disputou o cinturão, ainda fez o cinturão e aí fui chamada pra UFC. Na verdade, a gente, tipo assim, todo o meu percurso, desde o começo, era pra ir pra UFC, né? Eu fui planejada pra isso, né? Dentro da academia, etc. A galera já tinha muito essa visão, né? E foi, e eu sempre acreditei muito nisso, né? Lógico que quando você realiza, né? Mesmo, tipo, é maravilhoso, né? Mas, assim, eu tava todo o tempo sendo preparada pra estar lá, né? Essa preparação, você fez toda na Academia de Velami, né? Isso, é. Desde a minha primeira luta, que eu estreei com o Velami. Você começou em Serrinha. Quando veio o Morai Feira, você já veio direto pra Academia de Velami. Já veio pra Morai Feira. Isso, isso. Sim, aí, desde então, você vem fazendo lutas profissionais. Quando você entrou no Invicta, que o Invicta já, assim, já lhe dá o título mundial, né? Você foi, você teve a defensoria de um título. E, após isso, você entrou no UFC. Isso. Aí, como foi a sua primeira luta do UFC, assim? Isso aí. Pô, então, eu peguei a minha primeira luta, foi com 20 dias, né? Porque caiu a luta, foi o Carlos Paz, ela é a campeã agora, até. Aí, a luta dela caiu e aí chamaram, 20 dias antes. Então, tipo assim, foi um momento. Foi maravilhoso, porque foi a realização de um sonho, assim, mas muita emoção misturada, porque, tipo assim, eu não podia comemorar, porque eu tinha uma luta já, tá entendendo? Então, tipo assim, não deu pra elaborar, né? Foi, ah, foi muito, foi maravilhoso. Eu perdi na minha estreia, fiz uma luta muito, muito boa, assim, né? Tipo, equilibrada, mas perdi. Mas foi uma mistura de coisas, eu não dormia, eu tinha muita insônia na época, né? Tipo assim, não era problema com ansiedade, né? Então, eu ficava muito ansiosa e foi uma mistura de sentimentos, mas foi maravilhoso. Mas essa ansiedade foi decorrente a luta, você tava... Tudo me deixava ansiosa, né? Então, quer dizer que dando a light me botou numa realmente laranjada, né? Não, na verdade, assim, o que eu digo é que eu já tenho um histórico de ansiedade, né? Já desde muito nova. E aí, não tem como, né? Você tá no maior evento do mundo, realizando o seu sonho e etc, né? É normal que você fique, tenha ansiedade, né? E pra você administrar esse sentimento aí, seu? Aí, o que aconteceu? Depois dessa luta, eu falei, poxa, preciso realmente me profissionalizar mais e etc, né? Então, comecei a me profissionalizar mais e aí, eu já tinha, já fazia terapia, já tinha feito, né, pontualmente. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi voltar pra terapia. E essa luta foi onde? Essa luta foi em Miami. Em Miami? Foi. Foi a primeira vez que você foi pra Miami? Pra Miami, sim, mas nos Estados Unidos eu já tinha lutado antes. Com todas as lutas do Invicta, eu fiz nos Estados Unidos. Então, já tinha lutado nos Estados Unidos. E aí, a menina de Serrinha, Feira de Santana, né? Serrinha, Bala, Feira de Santana, né? Chegar a primeira vez, assim, em Miami pra lutar, qual foi a sensação, assim, que você teve? É isso, como eu tinha passado pelo Invicta e tinha... Não, nessa parte do primeiro, o Invicta. Ah, no Invicta, é. No Invicta, a primeira vez que você chegou lá. Caramba, então, a tua história é muito curiosa, tá? As coisas são tão malas, tão maluco. A gente adora ouvir a tua história. E não dá nem tempo de ficar. É uma mistura de sentimentos. Porque, assim, aí eu ia estrear no Invicta, só que eles têm que mandar o visto pra gente, né? O P1, que é o nosso, pra gente tirar o visto do trabalho, toda vez que a gente vai lutar. Só que tava demorando de sair. E aí, a galera não vai sair hoje, digamos, hoje é sexta-feira. E eu tinha que ir, ia lutar semana que vem. E nada de mandarem meu documento. E aí, a galera tava falando assim, vai lá, não vai lutar. Toda vez que falavam que eu não ia lutar, meu Deus, eu ficava estressada. Não preciso ir. Não vai ter condição, não vai viajar. Deixa pra janeiro. E eu, tipo, pra mim era inadmissível deixar pra janeiro, viu? Porque, tipo assim, eu quero lutar agora. E aí, nada de mandar. Ele já tava, tipo, não vai rolar. Aí, mandaram na sexta-feira o meu documento. Pra marcar, pra tentar marcar o que é quase impossível com o consulado. Porque o consulado é muito burocrático. Pra eu tirar, fazer entrevista e o visto. Não conseguiram marcar. Vai, Vina, Vina, vai pra São Paulo. Leva a roupa do corpo mesmo que tu vai viajar. De repente, de lá, tu já vai pros Estados Unidos. Fui eu com a mochilinha, com a minha roupinha. Pra tentar fazer essa entrevista. Nada, nada, nada. Na terça-feira, conseguiu fazer entrevista. Marcar entrevista. E o... Tudo pra um dia só. Aí, fui, eu fiz a entrevista. Isso já tinha cancelado uma passagem minha. Porque eles tinham comprado pra domingo. Eu não tinha conseguido embarcar. E o meu professor tava lá já. E eu não tava. De meu Deus. Ele tava lá me esperando. E eu nem só tipo... Vai, vai aprovar, não vai. Enfim. Aí, aprovaram o meu visto. Minha passagem tava comprada pra quarta de... À noite. E aí, eu cheguei na quarta... Aí, eu... Aí, beleza. Vem buscar teu visto. Quarta tarde aqui no consulado. Eu olhei na internet e vi que fechava, tipo assim... Às 17 horas. Eu, ok. Peguei o metrô, fui. Já tinha abaixado o peso. Já tava no peso. Porque, apesar de já ser na quinta-feira. Então, já tava, tipo... Já tinha desidratado, né? O processo tava daquele jeito. Quando eu cheguei, era 4 horas, quando eu tava na estação. A 15 minutos do consulado. Aí, a galera começou a me ligar. Você tá onde? O consulado fechou, não sei o quê, não sei o quê. Eu, não. Fiquei pro Maria do Bairro. Peguei o táxi. Corre. Aí, cheguei lá, já chorando. Porque ele tava fechado. E a galera super rigorosa. Quem conhece o consulado? Falei, foi um milagre. Hoje, eu falaria... Eu nem vou, porque eu não vou conseguir. E eu, chorava. E a galera, não, não, não. Fechou. Por favor. Pensei, perdi. Nem lutei ainda. Já pergou. Perdei o emprego. Duas passagens que eu perdi. Enfim, a galera abriu o consulado. Me deu visto. Eu fui direto pro aeroporto. Ou seja, cheguei lá. Abaixo do peso, sem voz. Não tinha mais voz na quinta-feira. 40 minutos antes da pesagem. Então, tipo, eu tava feliz demais. Falei, caramba, eu tava muito feliz que eu... Tipo, que eu tava lá, né? Falei... Feliz e desidratada. Feliz e desidratada. Não, e tudo pra dar errado. Mas deu certo. E aí, eu cheguei. Mas ali, tipo, eu tava com tanta vontade. Falei, impossível. Eu não vou perder essa luta de jeito nenhum. Esse trabalho que eu tive. E aí, no primeiro round, eu finalizei. E aí, ganhei um bônus da noite. Da galera lá do Invicta. Ganhei um bônus da noite. E a partir disso daí, tipo assim, foi uma história tão... Tipo, a galera, caramba, surpreendente. E acabou que a minha adversária não bateu o peso. Tipo assim, ela tava lá e tal, né? Eu cheguei, bati o peso. E aí, a partir disso, veio a galera e falou assim, não, tu vai disputar o cinturão, né? Por merecimento também. Então, tipo assim... E quando não bate o peso? E o bônus da noite? É, o bônus da noite. O bônus da noite é quando você... Ele pode acontecer, né? Tipo assim, como melhor luta. Tipo, duas pessoas fazem uma luta muito boa, né? A Guerrida e etc. Geralmente, essas duas pessoas ganham, né? Como luta da noite. E tem o bônus como performance. Tipo, tu teve uma performance muito boa. Lutou bem, tá entendendo? Você ganha. Eu ganhei como performance, né? Porque finalizei e tal. Tem nocaute também, né? Tem nocaute também. Quando não bate o peso, tem a luta? De forma geral, tem. Assim, de forma geral, tem. A não ser que a pessoa tenha extrapolado, né? De uma maneira, porque aí a comissão atlética, ela não deixa, né? Porque já seria outra categoria. Mas, de forma geral, quando a galera passa um, dois quilos, é acordado, tem a luta. Só que aí a pessoa paga uma multa, né? Para o adversário, né? Então, a multa não é para uma organização. Não, é para o adversário, isso. Então, já começa a luta, ganhando ou perdendo, sem gol. Então, nesse dia, você ainda ganhou alguma coisa. É, ganhei uma parte da bolsa dela. E o peso era quanto, né, Cí? Era 52,700. 52 quilos. É, cheguei lá, só a caveira. Ah, eu tinha nervos. Meu Deus. Aí, foi, eu tava feliz, né? Tipo assim, eu consegui chegar de novo. Tipo, eu tava feliz só de estar lá. Eu já tava feliz pra caramba. Foi muito fácil. Você conseguiu uma coisa impossível. É, exatamente. O visto. Isso. Depois, chegou 40 minutos antes. No final de tudo, ainda ganhou a bolsa da mulher um pouquinho. Ganhei a bolsa da mulher. Ainda teve o bônus, né? Caiu atirando. Vai, vai. Ficou demais. E aí, nesse dia, então, ela não atingiu o peso, não teve luta. Não, teve luta. Teve luta. Ela me pagou uma parte da bolsa, né? Que é a multa e teve luta. E essa, no caso, já foi seu primeiro título ou foi uma luta antes do título? Foi, antes do título. Porque você falou que fez três lutas, né? Aí, uma luta antes do título, a do título e a do citoral. E uma defesa do título. E aí, como foi a primeira luta de tal, a defesa do citoral? Pro título? Pro título, pra ganhar o citoral. Já percebeu que eu tô com teu óculos aqui, né? Ai, eu nem tinha visto. Eu também tô pegando pra ela, disse, tu é miserável, eu fui assim. A mulher entrou com o óculos, tava com o óculos, até eu conversando, ela nem percebeu o óculos dela. Tá bom, eu de vi. O óculos dela, que ela deixou cair, chutou o óculos dela com o meu pé. Ah, eu ia ver a cara isso aí, meu filho. Eu nem vi. Seu óculos de volta. Ele abaixou-me, é legal. Ó, quando eu tava conversando, quando o óculos subiu na minha mão, eu falei, agora eu vou tomar um pau. Eu nem vi, velho. Eu nem vi, ele abaixou-me, eu ia pra casa e eu sabia onde tava o óculos. A cabeça... Pronto, tá achado seu óculos. Tá, obrigada. Não foi tão fácil, igual achar o cinturão, né? Não. Então, aí, pra disputar esse cinturão, foi um momento muito massa, marcante, assim, na minha vida, né? Porque eu também já tinha sonhado bastante também, tá no Invicta, né? Tinha, tem meninas, Ciborgue, né? Gadelha, Rosina Mayunes, todo mundo tinha passado por ali, né? Então, foi uma parada muito legal e muito desafiadora também, porque era a primeira vez que eu lutava cinco rounds, né? Que eu podia lutar cinco rounds. E eu lutei cinco rounds, porque foi uma luta de cinco rounds. Então, foi muito... Pô, eu acho que você lutar cinco rounds... Você se preparar pra cinco rounds é... Qual é a diferença de treinamento? Pra você que sempre treinou três, pra três, e pra lutar pro cinturão, lutar cinco rounds. Pô, é muito mais intenso, né? Você tem que trabalhar também a sua parte mental. Até hoje eu fico perguntando, meu Deus do céu, como é que eu lutei cinco rounds? Mas daqui a pouco eu vou lutar de novo, quando eu vou disputar o cinturão. Mas você tem que ter uma preparação realmente, tipo, assim, mental também, né? Eu acho que muito esse aspecto mental, né? Tipo, porque a gente tá treinando o tempo todo, né? Lógico que é diferente, né? São vinte e cinco minutos. Imagine... Cada round? Não, cinco... Opa, já dizia misericórdia, morri só em falar. É, então é... Mas eu acho que, sobretudo, é você trabalhar a parte mental. Tem cinco minutos cada round. É. Todo esporte que é em grupo, você ainda consegue de sobrecarregar um lado. Mas quando você bota um esporte individual, cinco minutos é uma eternidade, ele nunca passa. Com certeza. E aí, quando tomou os loucos, pronto. É, com certeza. E a terceira luta do Invicta, que foi a luta para você segurar o cinturão? A terceira luta eu fiz com o Janaís, ela é brasileira também. Eu acabei a luta no segundo round, foi uma luta mais tranquila, entre aspas, em relação ao cinturão. Aí eu finalizei também, acho que eu ganhei um bônus dessa também, que foi com o Katagatami. E aí eu fiquei esperando, pedindo luta, esperando, esperando. Até que surgiu essa possibilidade, aí caiu a luta de Carla, e aí eu entrei na oficina. Deixa eu te perguntar um negócio, que está meio que encabulando aqui. Você falou que teve um problema sobre a questão do... Lembra aí que ela falou do... Do visto? Não, do visto não. O problema da cidade, o problema da cidade. Como é você, depois desse tempo todo que você teve 13 lutas, aí fez o Invicta, teve essa oportunidade de lutar, no UFC, logo de cara, você tem 20 dias, como é que você consegue assimilar a questão da sua ansiedade com os seus treinamentos? Porque assim, a dificuldade a gente sabe que tem, mas como você trata essa parte psicológica? Hoje eu já tenho 17 lutas, eu acho. Eu tenho aprendido a lidar, né? Tenho lidado melhor, na verdade, né? A ansiedade, ela faz parte, né? Você só não pode deixar que ela tome conta de você, né? Eu acho que nessa minha primeira luta mesmo, eu estava muito disfuncional, porque eu só queria dormir, tipo assim, meu Deus, eu só quero dormir. Hoje não tem possibilidades, né? de, por exemplo, eu tomo CBD, eu consigo dormir, etc. Isso daí já, tipo assim, eu já não me lesiono, né? Eu já treino melhor e tal, então tudo bem melhor. E eu faço também acompanhamento, né? Tipo assim, faço terapia, né? Pra estar tentando mesmo lidar melhor, né? Mas a ansiedade, ela faz parte. E namorar pode? Pra relaxar um pouco? Pode, depende. Da semana, da luta, acho que você não tem a disposição, mas antes pode. Pode? Mas mesmo assim, tudo tem horário pra tudo, menina. Tipo, ó, tem que, porque você tem que dormir. É, é muito complicado. Só posso ter esse horário, né? É, mas é tipo isso mesmo, tipo, ele... Não dá, porque, tipo, aí você vai treinar, treina três vezes no dia, né? E aí, pô, eu preciso dormir dez horas, porque amanhã... Você treina... Ó, se ela treina, presta atenção, ela treina em tempo, né? E tem que dormir dez horas. Qual o horário que ela vai... É, é um exemplo, às vezes... Você escolhe ou tomar banho ou vai namorar. É, mas é muito complicado, tipo assim, você tem um horário pra dormir. Pô, eu preciso dormir esse horário, é muito difícil isso. Porque no outro dia você tem que acordar e você já tá sobrecarregado, o risco de lesão é grande. Então, pô, é tudo muito... Em período de tempo, é tudo muito... É, milimetricamente... O que é período de tempo? É quando você tá se preparando pra uma luta, né? Você tá em tempo, é o tempo pra luta ali, né? É o período de treinamento pra aquela luta. Então, tipo, assim, é tudo muito calculado, né? É tudo muito bem calculado. E dessas 17 lutas que você já tem, teve alguma... Alguma lesão assim, algum corte, alguma coisa que foi assim que você fez? Puxa, nossa, esse daí... Eu já tive cortes, assim, treinamento, né? Já tomei ponto, mas isso daí é... Eu acho que é o de menos. O que... A minha pior lesão foi essa que eu tô passando agora, né? Que foi o ligamento e a LCA. O ligamento e o menisco. Eu já tinha rompido o outro ligamento, mas há muito tempo atrás, quando eu lutava jiu-jitsu ainda. E agora eu rompi o ligamento e o menisco. Essa é... É muito chatinho, né? Aí você já tem quanto tempo se recuperando já agora? Quatro meses. Quatro meses. Ele é chato. Mas deixa eu aqui, porque a gente vai dar uma lembrancinha do nosso ensaio e pódio. Ah, coisa boa. Tá, agora quando você for tomar... Você toma café? Muito. Ah, então suquinha, não sei se lembrar do ensaio e pódio, né? Adorei, adorei. Obrigada. Nunca esquecer da gente. Ótimo. Ah, esquece mesmo. Essa semana eu tava vendo magrinha, eu digo, olha a nossa xícara, nossa caneca. Mas pode abrir a isso. Essa xícara com a neca. Ela acha que isso é uma xícara na cabeça dela. Aí eu quero procurar essa xícara e eu quero a caneca. Ah, a diferença. Ótimo. Vou usar bastante. Mas aqui, ó. Vamos começar com uma caixinha de perguntas aqui. Estela Cristiane mandou aqui, ó. Quando retornará os episódios diários da novela que amo? Vamos ver. Vamos ver. É porque eu preciso de inspiração. Mas não só isso também. Eu tô muito corrida, né? Passando... Enfim, tem a questão da minha recuperação. Outras questões pessoais também. Então, tá muito apertado. Mas novembro, com certeza. Tem uns vídeos aí, na verdade, já. Precisa editar. Vai rolar. Novembro vai voltar. Você já faz uma personagem, já, o infantil. É. Estava olhando seus vídeos. É, virginha. Mãe, leva o pé higiênico aí. É, só resenha. E animilha o fio. Em novembro, em novembro. Vai voltar. Juro. Novembro, viu? Novembro, viu? Ó, digo, boa aventura. Quais os planos para o pós UFC? Eita, Rodrigo é meu amigo. Boa pergunta. Antes de você falar do pós, antes da luta, o que você fazia? Antes de pensar e lutar. Eita, mas eu comecei cedo também, né? Mas, assim, em paralelo à luta, porque com o quê? Com 15 anos, eu me profissionalizei no jiu-jitsu. 15 e 16. Antes do jiu-jitsu. Antes disso, menina, muito cedo. Eu pensava, tipo, já pensei em fazer teatro, né? Que eu estava na escola ainda. E o que mais? Pensava em fazer letras também, né? Escrever um livro, eu cheio de história. Cheio de história. Mas, em paralelo a isso, aí trabalhei na biblioteca da escola. Em paralelo a isso, eu fiz várias coisas à luta, quando eu estava no jiu-jitsu. Dei aula no Eja, trabalhei em lan house, trabalhei na direc. Eu fiz um bocado. E sua mãe e seus pais, lá em Serrinha, eles faziam o quê? Minha mãe, ela é autônoma, né? Minha mãe tinha uma vendinha, na verdade, né? Então, sabe essas vendinhas? De interior e tal. Então, minha mãe tinha essa vendinha. Isso, uma merceariazinha pequenininha, que vendia doce, pão, de tudo um pouco. E meu pai, ele está aposentado agora, ele era professor da Uneb. Então, era nesse cenário. Mas você teve uma infância difícil em questão da estrutura de seus pais, ou você sempre teve uma facilidade para você estar em escolas, para estar estudando, para ter oportunidades? Não, na verdade, tipo, meus pais são trabalhadores, nunca passei fome, graças a Deus, mas meus pais são trabalhadores, então, sempre foi tudo muito suado, a gente teve restrição também, porque éramos cinco lá em casa, então, é muito menino, então, tipo, meus pais sempre se esforçaram bastante, meu pai sempre, pelo fato dele ser professor, ele sempre priorizou bastante a educação da gente, sempre quis bastante priorizar isso, sempre incentivou muito. Mas, é isso, é a vida do trabalhador, né? Fica. Aquela, essa última entrevista sua, dessa, eu acho que você sabe qual é. Sim. A entrevista não foi pós-luta? Foi. Eu acredito, foi logo após a luta de 14 do 5. Foi, foi essa a minha última luta mesmo. Foi contra essa... Angela Rio. Angela Rio, que você comentou que você admirava, admira ela, sim. E, assim, como foi ter uma luta com a pessoa que você admira? Puxa, foi legal. Foi batendo a pessoa que você gosta. Tem que bater, a gente está batendo nos amigos e apanhando na academia, né? Então, é nosso trabalho. mas, bom, velho, honroso, honroso, muito legal mesmo, né? Eu acho que, eu realmente admiro muito ela, né? Gosto muito de Angela, e, porra, é honroso, né? Acho que a gente tem que pensar dessa maneira, né? Não ver a pessoa, lógico que ela é sua adversária ali, e etc., né? mas, pô, é uma luta que você quer, né? Enfim, eu acho que é algo bastante honroso mesmo, você poder lutar com a galera que você admira, imagine, pô, eu sou sua fã, tô aqui com você, eu acho que é legal. Que massa. Ana Maiulas é a primeira, né? Do ranking do peso palha, se eu não me engano? É, sim. E a coragem, assim, já tá, já... Rapaz, me pagando, gente, eu luto com qualquer um, pagando o justo, gente. Você falou, você falou que queria uma do top 10. Isso, é. Você tem, assim, uma preferência desse? O Otterson, o Michel Otterson, eu acho que é uma boa luta, Tícia também tá ali no top 10, é uma boa luta, mas, eu acho que o Michel Otterson, agora, seria uma ótima luta pra mim. E você, você tinha preferência de país, assim, se queria lutar em casa, lutar fora, ter aquela adrenalina de lutar fora, também aquela adrenalina pior de quem lutar dentro de casa. É, eu não sei como é, tipo assim, lógico que eu lutei com a maior parte da minha vida, eu acho, em casa, né? Mas, assim, não UFC, né? Como será? Eu não sei dizer. Quem sabe se eu retorno agora? É, vai ter um evento em janeiro, né? Mas, eu acho que eu não vou estar pronta em janeiro, não. Mas, a promessa é que tenha outros. Sim, como está a preparação, assim, da... Ah, eu tenho quatro meses, né? Estou bem, estou muito bem, né? mas, existe um tempo por ter sido se reconstruir mesmo, que tipo, que a gente não pode influenciar, Tipo, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas, tem um tempo mesmo que é de oito a nove meses e aí a gente tem que respeitar esse processo, respeitar esse tempo. Tem uma outra pergunta aqui, ó, Marques Ayala. Qual foi o maior obstáculo que enfrentou quando decidiu seguir a carreira no mundo da luta? Caramba, eu acho que tem vários, assim, obstáculos, né? Mas, eu não sei, eu acho que do fato de eu ser uma menina do interior, né? Isso tudo, eu acho que foi o maior obstáculo mesmo, né? De você, das pessoas acreditarem, de você também acreditar, né? Acaba que é isso também. E isso, eu acho que esse é o maior obstáculo a si mesmo, porque é o que só você está enxergando, você, seu professor, né? Na verdade, eu nem enxergava na época, né? Quem enxergava era meu professor, que, enfim, me emprestou os olhos dele mesmo para eu ver. Eu acho que esse é o maior obstáculo, né? Você reconhecer em você o potencial. Eu acho que é isso. E eu acho que, assim, sua história vai trazer para muitas pessoas a fé de não desistir do seu sonho, né? É. Porque, às vezes, as pessoas acham que, ah, só porque eu sou do interior, eu não vou conseguir. Ah, porque tem essa dificuldade. Tudo tem dificuldade, tem os obstáculos que você tem que estar ali enfrentando. Eu acho que sua história de vida é olhar onde você chegou. É, com certeza. Como você disse, a menina do interior, para chegar onde você chegou hoje, então passou por vários. Só pelo fato, a sua trajetória em sede já é um obstáculo em si, né? Porque já sabemos que quando viemos do interior já é mulher, aí pronto. É, com certeza. Já tem aquela outra dificuldade. Quando você chegou em feira, você falou de velano, que emprestou nos olhos, como foi chegar na academia do cara assim? Você já tinha ele como referência, né? Que todo mundo na luta tem velano como referência. Então, meu professor de jiu-jitsu era Valdir, né? É Valdir Reis, lá de Senha. Ele foi alguém que sempre acreditou em mim, né? Ou ele olhava assim, ele falava, qualquer pessoa, ele era até... Eu acho que ele era tão... Eu acreditava tanto em mim que às vezes ele se passava, né? Obrigado, viu, Valdir? Ele falava, tipo assim, ciborgue, vira pra lutar com ciborgue, eu não sabia lá de MMA. Hoje tu ganha, tipo, com jiu-jitsu que tu tem, tu ganha. Calma, rapaz, não é assim, né? Mas ele, tipo assim, ele acreditava muito, né? De uma forma que até... Esse é dia, né? E aí, aí ele falou, me apoiou, não, vá para a MMA, etc. E aí, o velano era referência aqui, né? Já. E aí, um amigo meu falou, não, você tem Alexandre, né? Que foi... Alexandre é um dos responsáveis, Alexandre Lima é professor de jiu-jitsu também. Ele que foi um dos responsáveis, né? Porque eu ficava, pô, e aí se não der e tal? Eu tinha 24 anos na época, eu já me achava velha, né? Não sei o quê. Ele vira, você tá com a faca e o queijo na mão. Foi na época que Ronda estreou, né? Então, ele tá com a faca e o queijo na mão, você tem que ir e tal. Ele que me encorajou. E aí, ele que falou assim, ó, você tem que passar pela prova de fogo, né? Porque é lá na academia, Alexandre treinava e me viajar. Tem que ir lá na academia, tem que treinar lá com a galera, com o Velami, com a galera, com os caras. E só tinha cara, viu? Só tinha cara. Treinar com os caras. Aí eu vim. Pô, muito massa, assim, né? Apanhei muito. Tá maluco. Eu era... Apanhei demais. É mesmo? Muito, muito. Por muito tempo, assim que eu digo, né? E aí, pô, foi maravilhoso. Aí, Velami também, ele que chegou e deu esse feedback, ele falou, porra, tem tudo pra gente botar no FC e tal, né? Ele chegou e fez essa leitura. E... E daí em diante, a gente seguiu, né? Mas foi um longo período, né? Diz como eu falei, apanhei muito, porque eu não sabia, eu fiquei, eu vou estrear um mês, né? Um mês. Tipo, eu sabia, lógico, que todo mundo, todo mundo, a gente, tá lá, planta a base, né? E tal, mas o golpe alinhado, certo? Até hoje não tá, imagine. E aí, é um mês pra aprender e tal, e era tão tumulto, menino, eu pensei, eu só vou fazer essa luta, era isso da minha cabeça, eu só vou fazer essa luta, porque eu marquei. Mas assim que acabar, chega, não vou ficar nessa não, vou ficar no meu jiu-jitsu, eu não conforto, né? No jiu-jitsu, fazer o que eu sei, o que eu sou boa, mas aí pronto, lutei, chorava, falava, meu Deus, vou levantar. Aí ganhou a luta. Aí falei, quero de novo. Da primeira luta, a galera abraçou mesmo você? Porra, abraçou, velho, foi uma luta muito boa, assim, eu acabei, tipo, em 46 segundos, então foi bem, antes a galera já tava, Aí depois dessa... Você usou o jiu-jitsu? Eu fui com o jiu-jitsu. Só usou? É porque assim, o MMA já fala que é uma mistura, né? Eu usava muito tempo só o jiu-jitsu. Por muito tempo. Aí, na academia, você teve outros professores pra poder acrescentar as outras artes. A gente, assim, eu sempre treinei muito trocação, né? Desde o começo, a gente treinava trocação. Só que eu, tipo, eu não tinha aquela segurança e também já tinha o conforto de fazer, tipo, o que eu já fiz a vida inteira, né? Enfim, no automático também, você já faz. Então, por muito tempo, eu só, nada, só vou botar pra baixo aqui e já foi. Eu sei que tudo é um estudo, né? Você estuda tudo. Quando você vai pegar essa primeira adversária sua, ela também era do jiu-jitsu? Não, ela era do rapkido. Era muito boa pra mim. E pra defender isso? É isso, eu fiz o meu, antes, né? Fiz o seu, né? Então, tipo assim, o estudo da luta, no caso, era pra um ataque. Botar pra baixo. É, pra você atacar logo. A minha estratégia era essa. Por muito tempo, eu peguei muitas minhas do... Fiquei lutando com muitas meninas do Muay Thai, da trocação. Então, tipo assim, a estratégia era sempre a mesma. Botar pra baixo. Entendi. Botar pra baixo. Então, pegava e botava pra baixo. Não, a maioria de suas vitórias é por finalização. Entendi. Isso. Mas hoje em dia, assim, você já... Você já... Você já... Você já... Você já... Você já... As outras artes, né? Sim. Bacana. Então, no caso, na sua primeira luta, você quis a segunda. Na segunda luta, você já estava mais solta. Você se lembra da segunda luta? Foi em Euclides, lembro. Lembro. E assim, a sua lutadora era de quê? Era de qualquer quarto? Ela era do Muay Thai. Era Gina, uma menina, uma figura lá de Euclides da Cunha. Ela disse, tu vai morrer, porque eu fui lutar lá na cidade dela, né? Vai morrer, vai morrer. E a bicha era desgraçada, gente ruim, porque não batia de jeito nenhum. E eu morta já, foi uma sensação, uma das... Você daí, dos momentos que eu tive, uma sensação de cansaço, assim, físico, durante a luta. Ela não batia, e eu apertando, também não estava encaixado, ao certo, né? Eu não sabia ainda quando dosar, né? Ali que eu aprendi onde eu tinha que dosar. Falei, vou dar tudo aqui, nada, para depois eu me arrombar. Aí fui aprendendo, mas... Aí ela, no terceiro round, ela bateu, a miserável, mas cai de pescoço, gente ruim mesmo. Por ser luta profissional, mas não ser luta por cinturão, no caso, é três rounds, né? Três rounds, sim. Então, todas essas lutas suas, foi três rounds, até o... A desculpa de cinturão. Entendi. Então, no caso aí, com 15 minutos, a mulher estava ali, tentando lhe cansar. Ela estava resistindo, na verdade, né? Resistiu a queda, né? É, eu não, botei ela para baixo, encaixava várias finalizações, encaixava assim, se tivesse realmente encaixada, ela não... Ela teria batido, né? Mas, assim, eu botava as finalizações, o mérito dela também, ela não batia, pegava, puxava o braço, ela resistia a tudo, velho. Gente ruim. Tarde de pescoço. Mas, aí, no final, ela já bateu. Eu não vou até já. O terceiro round no carro. O terceiro round. Que massa. E aí, depois da segunda luta, como você disse, na segunda luta, você já estava mais... Essa foi a segunda. E como foi voltar para a academia, já com duas vitórias nas costas? Porra, massa demais. Tipo assim, a expectativa da galera, né? Sempre foi prospecto, assim, né? Tipo assim, era... Foi, como eu disse, né? Foi sendo construído mesmo para isso. É muito bom, né? Cada vez que você vai ganhando, vai realmente dando a segurança, né? E tal. Vai aumentando a carne no pescoço. É, exatamente. E velhão, me falava o que, assim, de você, quando você votar nas lutas, um feedback, assim, do professor. Porque eu sempre... O feedback dos amigos é fácil, né? Porque os caras querem, mas e o do professor, que é o cara que fala a verdade? É, então, assim, depende da luta, né? Tem umas lutas que, tipo, que eu acerto, tem umas que eu erro, aí ele corrige, aí ele mete bronca. Mas no começo era como? Tem uma mulher, né? Vindo do interior. Chegou, eu sei que Feira de Santana ele abraçou, vou falar um pouco sobre isso, mas e na academia? E na academia? Depois da segunda, da terceira luta, além de diante? Você já era, assim, já era aquela mulher de Ronaldinho Gaúcho. Vamos separar essa, vamos separar essa Marta, vamos separar essa Cristiane, vamos separar esse Ronaldo Fenômeno, desse cara que ele fez. Não, é isso, eu acho que desde o começo eu era, tá entendendo? Porque primeiro não tinha muitas mulheres, tinha eu apenas ali, e é isso, eu já vinha com história no jiu-jitsu, né? Então, já tinha história no jiu-jitsu, então, acho que desde o começo eu já era aquela coisa, assim, como eu falei, né? Quando eu cheguei lá, e aí, foi até não, foi na segunda luta que a Eveira me disse isso, foi isso mesmo, bem lembrado, na segunda luta ele falou, não, tem tudo pra chegar, vamos trabalhar e tal, então, já, desde de cedo, né? Isso já tava rolando, e depois eu fui pro Super Heroes, que era um evento em São Paulo, já foi um evento pro Cinturão também, aí eu ganhei o Cinturão, né? Então, tipo... Foi a sua primeira luta de cinco rounds, essa não? Essa seria, mas eu acabei no... Foi nos primeiros, foi no segundo round, acho que foi no segundo round. Mas aí, no caso, já começou aquela tal preparação, né? Não, menino, porque era um GP, foi um babado, porque assim, era um GP, acabou que a menina não bateu peso, era 5'2", a menina tava com 5'7", uma das quatro. Seis quilos? Não, cinco quilos? Cinco quilos. Nossa! Aí, tipo assim, ó, não, você vai fazer sua luta aí, tá entendendo? E tal. E aí, ela me negociou com a galera do evento, beleza, então, ainda vai lutar pelo cinturão, mas é 5 rounds. Aí, o que? Você é maluco! Eu não tenho condição não, puta, é doido ele. Fique tranquila, você tem condição sim, ó. É doido, ué. Muito bom que eu ia dar pelo cinturão, ia fazer uma luta só, e foi massa, mas isso, tipo assim, foi, a gente pesou, a menina não bateu peso, um dia antes, né? Tipo, vai lutar 5 rounds, seu caralho, eu só pensava, ia acabar a luta logo, mas precisa acabar logo. E como foi essa luta, mulher? Como foi chegar assim, psicológico já vem afetado, porque você vem de fora sabendo que vai fazer uma parada que não era pra fazer, não trabalhou pra isso, aí chega lá de cara, a gente tem que saber lidar com as entrevistas. E aí começou a luta, e aí você já vai querendo finalizar, como é? É, eu não tava muito no, sabe, quando você, parece que você tá em transe, assim, eu não lembrava nada que eu tinha feito, não, juro, eu só fazia, tipo, tinha que olhar depois pra ver como foi e tal, mas era tudo muito, é, eu não tava, ali, né, naquela presença, hoje não, hoje você tá ali, você sabe o que você tá fazendo, mas naquele momento, acho que a ansiedade, né, era tanto que você ficava, você entrava e lutava, eu, eu, eu é isso, eu acho que foi no primeiro, foi no segundo round, eu peguei, eu botei pra baixo, acho que foi no primeiro round, eu botei pra baixo e peguei o braço, então, foi uma luta boa, a menina do Muay Thai também, caminha pro tibu, pô, ficou feliz pra caramba, né, deu, essa, essa luta foi, já foi uma coisa maior assim, né, porque foi em São Paulo, era um evento que, tinha muitas edições, super heroes, então, tipo, deu um bunzinho assim, foi algo massa. Aí foi a hora que, você já podia chegar no, falar, rapaz, mas não bote pra Laranjada de novo, não? Não, hoje ele botar, não podia não, até hoje no posto, não pode. É, mas o dano ali botando a Laranjada, 20 dias. 20 dias, acho que é só Laranjada, não tem que estar, ou agora mesmo, se antes não tinha, não tem facilidade, tem que estar pronto pra tudo. É um estar no UFC. Bom, é um privilégio, né, velho? A verdade é que é, é, é um privilégio. A gente vai se acostumando, né, com as coisas, é bom você perguntar isso, porque você, aí a gente volta, reflete, né, vê o quão privilegiado você é mesmo, né, porque como, como você disse, melhora, né, as coisas melhoram, você tem, eu tive uma mudança de, de estilo de vida, né, enfim, você tem a possibilidade, né, de, de ter acesso a mais coisas, né, assim, tu falou financeiramente, de ajudar a minha família, né, então, pô, isso faz uma diferença enorme, né, que é a questão de qualidade de vida. E, e eu acho que você, pô, é muito louco, né, muito quando você para pra pensar assim, até eu fico viajando, porque você está no maior evento do mundo, né, ali com as melhores do mundo, é maravilhoso, velho, é maravilhoso com, enfim, tendo acesso, é, a galera mesmo, né, que é, agora eu estou no top 10, pô, é um sonho mesmo, até, eu fico até sem saber. Eu sei falar, assim, objetivamente, tecnicamente, pô, como é financeiramente, maravilhoso e tal, mas, assim, a sensação é realmente algo, é indescritível mesmo. Então, hoje, hoje, no caso, é uma reciprocidade, né, sua mãe ajudou você, seus pais, sua família, quando você vinha pra cá fazer, sim, para a gente que é de feira, fazer o F já é difícil, sair de um bairro pra outro, imagine sair de Serrinha pra vir pra cá, né, é, com certeza. e hoje, por contrato, eu não quero saber quanto é que você ganha, mas, é, o, antes do UFC é luta, né, você ganha por luta, no UFC é contrato. Não, é por luta também. É por luta também, mas tem um contrato, você tem um contrato de exclusividade com o UFC. Tem, isso, com certeza. Mas, tipo assim, hoje em dia você não pode lutar pra outras organizações. Não, não, de MMA não. Entendi. Então, no caso, hoje, hoje, você quer uma do top 10, do UFC, pra quem não sabe, tem, ela hoje é a décima, você é a décima, e você citou alguns nomes, mas eu ainda tô batendo na, na, na primeiro lugar, eu acho que você chega. Ah, não, com certeza. É uma menina gente boa mesmo? Eu não conheço o Rose pessoalmente, mas eu gosto dela também, é uma das meninas que eu mais gosto assim também. Você vê alguns vídeos dela na internet assim, ela é muito... Eu, de forma geral, gosto bem assim, da postura dela, né, e tal, mas eu não a conheço pessoalmente. Não, com certeza eu vou, estou trabalhando pra isso, né, desde, desde sempre, claro, houve derrotas e etc. E é dessa maneira mesmo, hoje eu compreendo, né, você falha mesmo, né, mas eu continuo trabalhando pra isso, mas passo a passo também, sem pressa, né, sem, sem pressa não, né, agora eu tenho um pouco mais de pressa, mas assim, dando os passos certos, né, eu acho que é importante dar os passos certos, eu vou voltar de uma cirurgia e etc, né, tudo isso, você precisa recuperar um pouco mais a sua segurança também, né, diferente, então acho que, é isso, dá, passo a passo pra chegar até ela, né, isso é. isso aí foi uma das perguntas que eu te teve na caixinha sobre, sobre a Rose, e tipo assim, porque ela tem alguns, alguns vídeos bacanas na internet, de algumas lutas dela, de também alguns, algumas pesagens dela também, uma que, porque geralmente aquela pesagem é meio confrontosa ali, mas tem, ela é uma das pessoas mais respeitosas, respeitosas, demais, né, e aí a minha pergunta era justamente em cima da pergunta que tem da caixinha, que era se realmente ela é gente boa, porque pra gente ela é super... É, eu não conheço pessoalmente não, mas eu também tenho essa mesma impressão, é gente boa pra caramba. E a sua referência no UFC, eu vou puxar uma referência masculina, porque foi uma caixinha que teve agora que foi em pouco tempo, pouco tempo pra mim, né, mas falou que Anderson Silva ali teve a lesão, e voltou, foi uma lesão bastante grave, e tipo assim, qual a sua referência na área do UFC? Eu tô puxando a de antes, já juntamente pra você, e vai passar, deu a lesão, a dele foi pior, voltou a lutar, acredito que ele parou hoje, então ele dá, ele tá no boxe, não, mas não foi por causa da lesão, não, com certeza. E quem é a sua referência? Pô, eu tenho um... Agora, agora assim, nesse momento, eu acho que, eu olho bastante assim pra Charles Dublonques, porque, tipo assim, a evolução dele, né, essa... ele teve derrotas, teve vitórias, e etc, eu acho que ele evoluiu bastante, né, que se transformou como lutador, então acho que é uma história muito legal, é, do Bronx, no feminino, Amanda, eu acho que é a nossa referência, né, ou a menina aqui de Pojuca também, né, a maior de todos os tempos, então, tipo assim, ela sempre foi muito aguerrida, assim, sabe, determinada, isso daí eu admiro bastante, bastante. Como é que tá as academias hoje, com a ascensão do UFC? Eu acho que o esporte tá se popularizando muito, né, o exemplo disso é isso que você tá dizendo, né, das caixinhas, né, nas redes sociais e tal, que tem a interação, eu acho que esse é um termômetro bom, é, eu acho que o, é isso, o MMA tem se popularizado, vai se popularizar ainda mais, porque agora vai pra Band, né, o UFC Fight Pass agora tá, vai pra Band, no próximo ano, eu acho isso maravilhoso, acho que é, que é legal, a gente é, temos muitas referências, né, muitas mesmo, né, desde o, tanto no feminino, quanto no masculino, cigão nessa galera aí, né, mais o Disco, o próprio Aldo, que aposentou agora, né, uma galera, a gente tem muito, então, acho que a gente, é muito bom nisso, o MMA nasceu aqui, na verdade, né, então, pô, eu acho maravilhoso, né, é, a gente não ser só o país do futebol, né, eu acho legal isso. Então, acaba que hoje, hoje em dia, além do vôlei, que é pesado, a gente também tem o UFC, quer dizer, o MMA, né, e o UFC vindo pra Band, o que que muda, assim, pra galera que é, que é do UFC, que assim, que não é do UFC não, que é do MMA, do MMA, e quer entrar no UFC? Pô, é isso, eu acho que, o que acontece é que, como vai pra TV aberta agora, né, como eu imagino, ele vai se popularizar mais, então, acho que pra galera que tá começando agora, o esporte também já vai ser visto de uma forma diferente, então, tipo assim, a visibilidade já muda, né, consequentemente, o apoio, o patrocínio, e etc, o caminho se torna mais, mais fácil, né, entre aspas, assim, claro que todo mundo tem sua dificuldade, mas assim, é, acaba que é mais fácil, né, de você trilhar esse caminho, né, porque já tem uma visibilidade, já tem uma aceitação maior, né, já é visto, né, enfim, eu acho que é melhor. Como foi essa questão de patrocinador pra você? Bom, nunca foi boa, acho que pra maioria dos atletas, não é algo bom não, agora eu tenho muitas parcerias, que bom, sou muito grata, né, que é muito importante, né, porque, enfim, é, parceria de fisioterapia, por exemplo, imagine, pra gente é fundamental, né, se quiser falar logo, eu faço fisioterapia aqui na Simetria Saúde, né, com o Arthur, desde sempre, antes de eu estar no UFC, ele já estava, já me apoiava, com a galera lá em Salvador, Arivan e Raonina, Corey, né, esporte, então, porra, isso pra mim é maravilhoso, né, enfim, dentre outras parcerias que eu tenho também, né, com o Dr. Nilson, Dr. Leopoldo, né, uma galera, isso é fantástico, né, a galera que te abraça, né, que chega assim, isso é maravilhoso, mas a parte de patrocínio em, aí é algo complicado, não só pra mim, né, acho que de forma geral, né, eu acho que o esporte é difícil, né, no Brasil, eu acho que o esporte dele, ainda é visto de uma forma assim, meio deturpada. Vou fazer outra, outra parada aqui da caixinha de perguntas aqui, que isso aqui foi, não, você falou que queria ver primeiro, não vou me mostrar não. Não escreveu. você namora com quantos? Oxente, com quantos? Aí botou assim, por favor, em off. Poxa, com quantos não, com quantas, mas eu não namoro com ninguém não. o cara botou aqui, não quantos, ele só botou no plumado, ele não disse em nenhum. Quem disse que era assim, quem foi que botou um negócio desse? E off. Não, não namoro não, não namoro, você só vê que eu tô no tempo. Eu sou solteira. Eu sou solteira, quando você decidiu de ser decisão. Não bateu. Sua parada não é essa. Não deu, bate. Chocou no Deus. Você já morou com alguém, já casou? já fui casada, menino. Fui casada há 7, 8 anos. Foi. 7, 8 anos? Já na parte de luta, já tava lutando? já, é, é o, já tava lutando. Eu tinha estreado no MMA e etc assim, E a pessoa super entendia quando você estava no preparativo. Não, super, super de boa, super tranquila. Mas aí, eu me esquipei. Ó, teve uma seguidora aqui que botou, qual é a frase que você mais gosta e que leva para a vida? Caramba, pô, tem muitas frases, eu sou muito, de frases. Pô, tem muito, uma que eu gosto assim, que eu levo muito para a vida mesmo, é uma de Musashi, né, que, ele foi um samurai assim, bem famoso, que é o caminho está em tudo, né, eu levo muito essa frase, né, quando, sobretudo, quando eu fico pensando a respeito dos treinos e etc, né, que os nossos, desculpa, que os treinos, não, 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 que os nossos treinos, é, como eu tava falando, a respeito dos treinos, que eu fico pensando, né, tipo assim, que o caminho, ele tá em tudo mesmo, né, o nosso treinamento, ele tá em tudo, porque, eu acho que a gente, eu ali, pelo menos naquele momento, né, da luta, eu não, tipo, eu não separo, a vina lutadora, a vina, né, enfim, eu acho que você se expressa ali, tal como você é, então, acho que o caminho tá em tudo que você faz, né, o treinamento, ele tá em tudo que você faz, você evolui como pessoa em tudo que você faz, e, consequentemente, no momento da luta, você vai expressar o que você é, né, não só ali no momento de treinamento, né. Eu acho que você tem que viver, mas você tem que enxergar isso em tudo também, né, tipo, a luta, ela não é só ali naquele momento, né, então, você tá, eu agora, por exemplo, não tô podendo treinar a luta e etc, mas o que, qual é a minha demanda agora? É treinar a minha paciência, a minha resiliência, outras questões que eu tava negligenciando da minha vida, então, isso tudo é o caminho. Cuidar do corpo, o peso de peso, não subi demais, até porque depois pode ser mais complicado. Isso, exatamente. O peso palha, até quando? Até quando? Eu preciso até aprender, esse negócio de explicar, né, a técnica, já tem uma técnica mais fácil, porque é a que eu tô indo, minha nossa senhora. É 5,2 700, na, de forma geral, 5,2 gravado pra cinturão. Sim, pra poder, pra poder ir pro cinturão, tem que ser o peso. E hoje, qual é o seu peso? Rapaz, eu agora devo estar com 62, eu acredito. Meu Deus do céu, eu teria que perder 10 quilos. É, mas geralmente é assim mesmo. E perde mais ou menos, em quanto tempo? Tipo aí, Márcia, eu geralmente, a minha última luta, vou tomar a minha última luta como exemplo, eu fiquei no camp, fiquei durante o treinamento, com 60 quilos, né, treinando com 60, e aí na semana da luta, é que você perde esse peso, desidratando. Não é, não é, não é indicado. Não façam em casa. Eu perdi aí, não façam, não façam em casa. Eu vou ouvir, né, tem uma menina aqui, chamada Calbeça, ela fez uma pergunta, ela fez uma pergunta, é, uma pergunta, ela falou assim, Amanda Nunes falando em entrevista que você ganhou dela. Eu ia falar disso, não era que a gente introduziu a fala de Amanda Nunes aqui, só que deu cedo, eu vou beber um arco, eu quero ouvir, eu quero ouvir, de você, se é verdade isso, se você realmente já ganhou de Amanda Nunes. Foi sim no jiu-jitsu, quem não, como eu disse, né, Amanda triplou junto, e aí depois ela foi para, para Salvador, né, e a gente lutava, volta e meia a gente lutava, no absoluto, né, que ela sempre foi mais pesada que eu, e eu já ganhei dela mesmo. E como foi, assim, hoje, hoje você tem contato e tal? Sim, não tenho tanto contato. Você já jogou na cara dela, que você não tem? Não, 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 eu não tenho tanto contato assim com a Amanda, já me bati com ela, né, e eventualmente a gente se encontra no Invicta, mas por questão de, de circunstâncias assim da vida mesmo, mas no Invicta, quando eu fui defender meu cinturão, ela estava lá, eu acho que foi a última vez que eu a vi. A gente se fala, eventualmente, no Instagram, mas de ver assim mesmo, né, que ela está em Miami, eu só lutei uma vez em Miami, e depois tudo em Las Vegas, e outros lugares, então não me bati com ela de novo ainda, não. Mas vai jogar na casa dela. Amanda, você é a melhor. mas... mas... tem Lays de Serqueira, de onde surgiu o apelido Carcará? Eu estou doida para saber. Então, Carcará, é porque, na verdade, desde o começo, eu procurava algo que representasse o sertão, né, porque dentro da luta, a galera tem uns codinomes, né, e tem as suas representações, né, aí você vê vários, vários codinomes, Amanda Leoa, por exemplo, né, e tal, e eu queria trazer essa representação do sertão, e aí eu fui lutar uma vez, aí eu entrei com a música de João do Vale, que é aquela Carcará, pega, mata e come. Eu entrei com a música e tal, e aí depois eu e o meu amigo falaram, pô, essa é pronto, velho, esse é o nome, Carcará, pô, tipo, é a ave, né, a ave lá do sertão, e, tipo assim, representa bem, né, e a forma como ele descreve a ave também, né, que é uma ave imponente, que se adapta também a tudo, e aí ficou sendo Carcará, acho que representa bem o nosso espírito. E aí fala a representatividade, olha pra essa câmera que tá de frente, e termina essa mão, você tá cantando. Uma cantora. Carcará, pega, bate e come, Carcará, não vai morrer de fome, vai morrer de fome cantando. Aqui está eu, aqui está eu tentando fazer divina, pois, pois, será que vai dar certo? Gio Gio, como é compartilhar a guarda de Dorinha, como é a personalidade dela? Dorinha é minha cachorra, né? Eu já ia perguntar quem era Dorinha, né? Dorinha é minha cachorra, e aí Laís que fez essa pergunta aí, Laís Cerqueira, antes, a gente morava juntas, dividia a casa, né, porque, quando eu vim pra morar aqui, enfim, Laís e Cerqueira, a gente fez a pergunta anterior, né, vocês moraram juntas? Isso, é, amigas, nós éramos amigas, que a cara fica nessa, nós éramos amigas, e a gente morava, dividia a casa, e aí no período da pandemia, antes a gente já estava ensaiando, pô, para adotar um cachorro e tal, já ficava pensando nisso, né, aí acabou que a gente viu, no período da pandemia, apareceu Dorinha, vai, vou, vou pegar Dorinha, bora, e pegou Dorinha no período da pandemia, todinha e tal, tem dois anos hoje ela, e, pô, é legal, velho, eu acho que é muito bom, né, porque nem eu ia abrir mão de Dorinha, nem Laís, e que legal, tipo, a gente nunca teve problema nenhum, dificuldade nenhuma com isso, sim, agora como é isso aí? Aí é isso, ela tem que falar assim, aí eu fui morar em outra casa, ao ano, aí, tipo, Dorinha não ficava nem, não podia ficar só comigo, e nem só com Laís, aí ela fica um tempo com Laís, e um tempo comigo, agora ela está comigo, por exemplo. Então, no caso, fica, enquanto você está em feira, aí eu pego ela, e ela mora aqui em feira? Mora, você mora em que barra aqui em feira? Eu moro ali perto da Fragamaia, no Papagaio, ali no início. Mora, perto de todo mundo. Vocês também é? Muitas vezes, tem que mudar o nosso local. Agora já dá, começar a tentar fazer alguns inimigos. Aqui na área, né? Agora já dá, né? Já. Porque ela mora em perto, não é de pau. irmã, eu não vou me confiar. Veja se eu estou em casa a noite. Eu não ia me confiar. Agora é a mensagem. Caguei. Massa! E daqui a pouco você entra, não é confusão, a mulher está em Miami. Imagina. Veja se eu vou estar aí. Não, vai ser um chamado de direita. Espera aí, você sabe quem é ela. E eu vou começar. Deixa o cara, deixa o cara. Pronto, vou fazer uma camisa, com a foto dela, com o nome. Deixa o cara. Deixa o cara, deixa o cara. deixa o cara. E eu procuro muito briga. Olha, acho que não procure não, por uma delas. Não tem ali, não tem ali, uns campos de futebol. Sim. E eu fico meio nervoso, jogando bola, e aí tu sabe, né? Mas é pra ficar tranquilo, não vai causar problema não. Tá bom, tá bom, tá mentindo. Pouco não. Também não depois disse que é, mas a gente estava falando isso, enquanto a gente estava. Agora que a gente sabe que a mulher mora perto da gente. eu dei a minha cara tapa. É de boa. Você já sabia que ela mora perto de você? Eu não. É, agora que a gente sabe. Puxa. E a gente vai fazer duas camisas com o nome. Puxa, agora quando o pessoal do condomínio lá ficar toda hora, me embarrando com alguma coisa, eu falei, você sabe de quem eu sou, eu me canto. Você sabe de quem é? Você não sabe de quem eu sou. Tá traçando o meu pai. Hashtag deixa o carro. Deixa o carro, eu sei, eu sei. Agora me diga uma coisa, décima colocada do ranking mundial. Massa. E aí? Pô, feliz demais, né? Quero me manter, se puder lutar logo, é isso, pra me manter no ranking. Pô, muito bom mesmo. Eu venho buscando isso, né? Já tem muito tempo. E feliz, porque isso também, tipo, te colocar no jogo, né? Pra você estar ali no jogo, pra, né, de repente disputar um cinturão, caminhando, você tá no percurso. E isso é maravilhoso. E assim, como foi essa trajetória pra você chegar no décimo lugar? Então, você vai disputando, né, você vai ganhando luta, você vai ganhando de meninas ranqueadas, e aí você vai ranqueando, dessa maneira que acontece. E você chegar no UFC e bufão, tá lá, como é, o cara chegava, ouvia, porque assim, ela luta, você luta, querendo crescer, claro. Mas ali já é o ápice, né, velho? Como não? É muito legal. Assim, você consegue, porque quando você tá ali pra lutar, eu quando tô pra lutar, tipo, eu tô pra lutar, tipo, dane-se quem tá aqui, não quero nem saber. Se é dano, quem é, tá entendendo? Eu não tô nem pensando nisso, né? Agora é dano, agora é dano. Eu quero, tipo, tô ali pra lutar, tô muito no foco, mas é quando você vai assistir, né, eu fui muito assistir agora lá no Apex, porra, é maravilhoso demais ver o cara, tirou uma foto aqui comigo, agora se tirou uma foto, é tanto. É muito massa, muito maravilhosa a energia, caralho, você assistindo, é muito massa. Eu vi, eu vi, eu vi numa luta sua que, que você, tipo assim, eu acho que você cresce quando ouve, você dá aquela respirada a fundo, agora que você entrou, mesmo que você não tenha, porque, eu já joguei, eu já joguei uns jogos com 50 mil pessoas assistindo, eu sei que você entra, mas na hora que começa a gritar, seu nome, ou você começa a gritar, ou apoio, ou até, quando você dá aquela respirada, mas eu acho que no UFC, a principal esquentada é quando o bufão, é quando tá ali, porque é aquele momento, é isso, tem um momento de apresentação, você tá ali frente a frente com o adversário, é um momento bom. Já preparou o repertório na próxima luta? Ainda não, o repertório, o que você disse? Eu vou entrar com que música? Ah, musical, geralmente eu entro com essa de João do Valeu, às vezes eu mudo, aí o povo me esculhamba toda, porque mudou, deixa eu me expressar, eu adoro muito o Carcará, eu sou muito musical assim, então, tipo, eu gosto, aí eu tô num camp, eu sou cheio de historinha também, aí eu tô no camp, eu tô ouvindo uma música, essa música tá me tocando, eu quero entrar com ela, mas de forma geral, eu entro com o Carcará, vamos ver no camp, com o que é que vai surgir. Como é que você escolhe a música? Como é assim? Você manda pra lá antes, eu vou falar, a gente manda, não, a gente manda o nome da música, a gente manda o nome da música, e aí a galera... Ele só tá lá, sem anúncio, né? É, sem anúncio, não pode botar o anúncio, o anúncio do YouTube, já pensou, a hora tá lá preparada, não pode botar o anúncio, ai fome, já dá logo fome, porra, até o que, acabar logo, eu tô com fome. Mas assim, vamos sair um pouquinho aqui da luta, eu tava olhando o seu Instagram, que você faz muita personagem, né? É, são as coisas. Muita brincadeira, porque normalmente a galera vê, a lutadora deve ser fechada, a sério, o tempo todo, e seu Instagram, na verdade, é por humor. Aqui, ó, tá certinho, Tá de certo. Humor puro. E aí, você se inspirou, como foi que tudo isso surgiu do seu Instagram, em questão ao lado do humor? Então, na verdade, tipo assim, eu sempre fui, portanto, como eu disse antes da luta, quando eu era adolescente, eu queria fazer teatro, né? Eu, eu, não sei quanto sempre, não sei, né? Mas assim, desde muito pequena, que eu gosto, né? De representar essas coisas todas, eu, minha irmã também, a gente é tudo palhaço, assim, né? A família, é uma família de palhaços. E, então, eu já faço isso naturalmente, na verdade. Eu já faço essas besteiras naturalmente, tipo, daqui, invento uma coisa, eu tenho um amigo que, eu começava com os personagens desses, e ele ficava, porra, ele ficava chateado, não vai parar não, Porque, tipo assim, eu posso ficar o dia inteiro com o personagem, entendeu? Porra, não vai parar com esse idiotice, porra. O pior que faz a galera aí, né? O Instagram inventa efeito novo. Porra, e porra, esse idiotice o tempo todo, e porra, eu mesmo fico refém do negócio, da minha própria besteira. E aí, o que aconteceu foi que, os personagens, na verdade, eu estava no período de cor de peso, que é bem, bem foda, o período de cor de peso, bem sofrido, aí que você não come direito, corta carboidrato, tira água. E aí, eu comecei a brincar no Snapchat, fazendo essas carinhas, sem ser pretensão nenhuma, né? Aí, daqui a pouco surgiu o negócio, o povo cadê, a novela foi, era só a Vierninha, que era criança, Que era pequena, que sonhou pequena. Aí, surgiu a mãe de Vierninha, né? Eu acho que era uma necessidade minha ali, de alguém para me cuidar, inventou história, eu ver, uma mãe, que loucura, na minha cabeça. Aí, depois foi surgir no outro, vai surgir o pai de Vierninha, que é tudo inspirado mesmo, no meu pai, na minha mãe, e a vizinha fofoqueira, que a vizinha, eu não sei quem é. Não, você sabe quem é? Será que eu sei? Não, não sabe. Já está inspirado nos pais dela, a vizinha fofoqueira, o hashtag é minha, é uma vizinha assim, tem que citar novo, o hashtag deixa o cara, deixa o cara, e aí surgiu a vizinha, a dona coisinha, e aí ficou essa novelinha, e a galera gostou, falou faz mais, faz mais, enfim, pegaram o gosto. Eu gostei também da dancinha, das dancinhas, vai, a gente ia fazer, ouviu? Tinha a mozinha. Vai, tem que ensaiar antes, sem ensaiar, sem ensaiar, eu não sou horrível, ouviu? Mas está bom, você não sou não, mas eu faço. Fica bom, bora. Quanto pior, melhor. E sua dança também foi com a lutadora, não é? Foi com Tina, Tina Black, ela vai lutar invicta agora, até de novo. Sim, foi com Tina, Tina me ajudou no meu camp, em dois camp já ela me ajudou. Aí nesse último, agora que eu lutar com a menina, que parecia muito com o estilo dela, que foi com a Jorril, aí Tina me ajudou também, a gente ficava fazendo dancinha, ela também deu match, então você também é um tic-toc. Um pouco de tudo, a gente faz de um tudo. O pai foi você aí, o pai é do ser e eu gosto. Teatro é. Ela faz tudo, só toca, eu tô, tic-toc é, Tina que me botou nisso daí, mas de forma, eu tenho até o tic-toc, mas não tenho usado, mas vou usar mais. Mas isso aí foi Tina, essas dancinha aí, ela que fala, vou dançar, aí eu fico, pô, mas não é muito meu forte não, como vocês viram. Imagina a cara de velhame, rapaz, criou a lutadora, já, a lutadora ali é a minha, na hora que o cara vai, que vai ficar no meu... Só uma besteira! Que tipo é esse? Que marca de lutadora é essa? Normalmente todo mundo tem um, tem um tipo, lutador, a lutadora é fechada, é sério. Quando eu fui olhar o Instagram dela, aí eu fico, sabe? E eu? É um bom? Eu que te amo é isso? Eu tava pensando em achar vídeo de luta, alguma coisa só te amo. Eu só te amo. Depois eu, dança? É de bom, aqui se confunde todo. É verdade, a gente fica embaraçada. Mas é bom demais, é bom demais. É porque acho que a gente é tanta coisa, fica muito... A gente é um monte de coisa, como eu disse, o caminho tá em tudo, na brincadeira, na diversão, porque você leva as coisas muito pesadas. Eu acho que o humor, pra mim, é uma forma também de elaborar minhas coisas. E às vezes tá, porra, arrombada aqui, me entomeu uma puta. Aí você reza com aquilo ali, você vai elaborando, tá doendo, mas você vai... vem, 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 vem. Tente entender, aí daqui a pouco você já tá rindo. Que história é essa de você tomar uma ponta? Um exemplo. Não. Ah, não, é sim. Quem nunca? Mas quem nunca? Porque assim, você falou por tantas. É, é. Ah, gente, quem nunca tomou, vocês já tomaram? Já tomei, já tomei, já tomei. Se eu tomei, eu não sei. Deixa baixo, deixa baixo. Ó, a ponta, a ponta dela já foi lixada, um monte de vergo tá nascendo outra. Ah, não, é que nunca. Eu já tomei sim, menina. Já tomei a minha. Aí teve cor de peso nessa ponta? Porra. Automático. Tem, tem. Ela resolveu. Então você sofreu, porque você falou. Claro, menino. Teve cor de peso, teve tudo. Então, peraí. Então já estava mais fortinha. Já estava mais dura, assim, com a vida. Ah, entendi. Você ia dizer mais forte de pente aí. Não, já estava... Ah, você estava falando psicológico, né? Mas, velho, já estava melhorzinha. Já estava preparada, mas preparada. Foi aqui a de bocha, acho que nunca passou por isso. Isso, tipo, pelo amor de Deus, gente. Olha que besteira também, tudo fala. Então, assim, você estava perguntando de um jeito fácil de perder peso. Sofrer de amor. Eu já falei duas linhas. A primeira é sofrer perdendo peso, perdendo corpo, desidratando. É, né? Tá bom, ela está em outro nível. Você que tem que... O dela já é uma parada jamais. É, porque já está assim, tão acostumada com a situação assim. Então, já estão conseguindo, são três linhas. A linha que é de desidratar, que é uma linha do esporte. A linha do chifre mesmo. É verdade. Que você perde peso. E tem a linha de Jéssica. Que já sobrou tanto, que para tanto faz de acordar. Estão ligando mais uma porra, né? E agora eu vou ficar, ó... Porra! Tem que cair atirando. A ideia é cair atirando. Duas hashtags a gente acaba de inventar. Duas. Fica chorando, chora. E cair atirando. E hashtag caia atirando. Atirando, não. Né? É do que isso. Tem mais alguma pergunta? Só uma para a gente dar uma coisa. Deixa eu ver o que tem. Uma curiosidade. Oi? É a vaquejada de serrinha. Sim. Você normalmente vai... Eu vi nos seus stories hoje. Foi nos seus stories ou foi no seu destaque? Foi. Você mostrando o chapéu. Foi, é. Nos stories. Isso, isso. Foi. É nos stories. Isso, nos stories. Por favor, Vardinho Serra, passe a vaquejada para o meu lube. Eu sou a dona daquilo tudo ali. É tudo meu. Eu vou começar a mentir essas coisas. Sou não, porra. Mas a vaquejada me patrocina. Desde sempre também. Antes de eu estar no UFC. Aí, desde sempre mesmo, né? Fala o nome. Fala o nome do nome. Vaquejada de serrinha, Vardinho Serra, Carlinho Serra, galera. Sempre esteve comigo no comecinho mesmo, ali na segunda, terceira luta. E eles colam junto. E eu sempre fui para a vaquejada, né? Na minha adolescência toda, eu ia para a vaquejada com minhas amigas e tal. Nunca foi. Nunca foi, não. Porra, é muito boa. Mas já ouviu falar, né? Já ouviu falar. É muito boa. E o bom da gente citar os nomes é porque a gente, para pessoas terem mais visibilidade ao esporte, porque do mesmo jeito que você achou a ajuda, você falou que é difícil. É, sim, com certeza. Mas abre a mente de muita gente que aqui é assim, tudo precisa de ajuda. Não adianta você tentar levantar, a gente nasceu em berço de ouro. Com certeza. E mesmo que nascesse, a gente nasceu em berço de ouro, a gente estava sendo ajudado. É, todo mundo depende, né? Um do outro, né? Você vê que a área dele é vaquejada, mas mesmo assim ele está patrocinando o esporte. Isso é muito... Porque não deixa de ser um esporte a vaquejada, né? Isso, é. Mas assim, de outra modalidade. Então, atracionadores, fiquem ligados. E agradeceram. Obrigada, vaquejada de Serrinha. Vou dar a última aqui que vai ser uma... Não dá mais... Faz uma pergunta aqui, tá aqui. Eu não vou fazer as cinco patas, não. Vou pegar de boa. Vou lhe deixar... De onde saem as inspirações? Os melhores quadros desse Instagram. De onde saem as inspirações? Você falou que sua mãe, seu pai... Aí você está em casa e aí depois você resolve... Vai só surgindo as besteiras. Vum, vum. Daqui foi uma besteira. Rapaz, é assim que vem mesmo. Estou assistindo aqui uma parada e... É, tipo, pô, isso aqui ficava boa a novelinha. Rapaz, uma novelinha com isso daqui ficava bom, né? Mas assim, a minha maior fonte de inspiração é que a galera fala assim... Poxa, de onde tu tirou isso? É sério, velho. É minha mãe, é muito figura. Minha mãe, meu pai. Agora, por exemplo, ela fala... Vou fazer uma novelinha disso. Ela é casada com meu pai no civil. E ele só é uma figura, que ela é toda imperativa. Meu pai é todo tranquilo. Aí ela disse... Olha, vou casar com seu pai na igreja, mas ele não sabe. Não diga nada a ele. Sábado, ele... Eu falei, eu estiver casado quando? Estava viajando agora. Ela falou, daqui para sábado. A gente tinha com isso, ela me ligou segunda. Eu falei, o quê? Ela, daqui para sábado eu vou casar. Eu falei, ele sabe? Não. Eu vou levar ele lá no padre para o padre perguntar a ele se ele vai querer casar. Meu Deus! É brincadeira? Então, tipo assim, a minha maior inspiração. Está parecendo, como o nome? Maiara Cádico. Foi, como o Arthur, né? Foi, pois. Todinho, chegou aqui. Não pode deixar essa mulher assistir os vídeos de internet. Não pode, falou, não, ele vai casar. Aí agora vão casar. Eu disse, quando? Daqui para sábado. Qualquer momento pode casar. Tipo, estou aqui, vou casar. Não estou fazendo nada, vou casar. É o que eu falo com a minha moleca. Esse casamento está certo, irmão. Vai lá em casa, minha irmã. Vai ficar perguntando, se perguntando muito. Não é para ver se não se pega. Que loucão. É melhor do que você me disse, irmão. E na presença do padre, quem que vai dizer que não? Ela é esperta. Como eu vou largar que você é solteira? Oxê, quando eu achar o boi, eu vou logo na igreja. Leva na frente. Vai namorar comigo, não vai? Vai. Não diz não. Fala não, vou. Tá bom. Toga ali essa cara. Tô, velho. Não queria encerrar isso não, velho. Mas enfim. Vamos ter que encerrar. Mais um. Isso aí pode. Hoje eu não queria encerrar. Eu estou aqui. A gente vai gravar. A gente vai gravar uma dancinha. A gente vai gravar um pedaço da sua novela. Um pedaço da sua novela. A gente vai fazer um pedaço da sua novela. Aqui tem que ser um vinicélio. A gente vai participar da parada dela. E ela não vai dizer não na frente do padre. A gente vai participar aqui também. Muito obrigado, galera. Agradecer mais uma vez a Divine Smoke por estar sempre colado com a gente. Não pode esquecer da promoção de um ano de hambúrguer grátis. Chega lá. Olha lá as regras bonitinho. Chega junto. Vamos lá. Agradecer a nossa... A... Eu não me dá suadeira. Eu tô falando com ela. Eu tô vendo a cara dela sim. Eu lembrei de várias paradas que ela assiste. Madrugada, a mão soa querendo dar burra, querendo dar chute. Eu já chutei meus dois. Me espontar lá do cara. Que porra é essa? Eu tô dando nem bola. Mas eu gosto. Deve ser. Eu gosto de luta. Eu gosto disso. Que massa. Agradecer a minha parceira de sempre, Jéssica. Chega junto, Jéssica. Fala com você. Muito obrigada. Muito obrigada também, Carcará, Virna, né? Por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra, né? Porque... Então, assim, pra gente foi uma honra ter você aqui. Não tem nem o que dizer, né? Porque, rapaz, a gente tá entrevistando a mulher que ela tá no UFC, minha irmã. Não tem noção do que é isso. Aqui é a sua dela. Minha mão tá sua, eu não vou mexer, não. Eu que agradeço. Não, foi muito... Me chame mais vezes. Com certeza. Com certeza. A próxima luta sua, quando você já tiver coisa, quando o UFC me fazer... Você já fala pra gente. Se não der certo pra gente estar junto, pelo menos algum tempo, alguma coisa inédita, pra gente soltar. Ah, não, com certeza. Com certeza. Aqui você vai ter as portas abertas sempre. O que você quiser, a gente faz. Obrigada. Seu network é meu network. A gente tá em casa, todo mundo aqui. Com certeza, massa, massa. Mas sempre a gente tem que acompanhar quando for pra manhã, não leva a gente na mão. Bora, 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 bora. Eita, meu Deus do céu. Aí eu já me dou lugar. A gente tava falando só ali na área do Papagaio, que a gente mora no Papagaio. Agora já foi. Agora já vai viajar. Já tá querendo entrar por uma briga internacional. Já querendo ir no mal, né? Se você tem que ter um sobrito magrinha, vai fazer esse negócio aí. Vai ajeitar, vamos arrumar, vamos arrumar. Valeu, Valéria. Isso aí pode. Obrigada. Valeu. Obrigada. Massa, gente. Show de bola. Nossa. Gostei, gostei. Adorei. Leve. Fugui, no. É. Eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.